Tô Paulo Branco, médico proctologista pra galera LGBT. Eu tenho três clínicas LGBT em São Paulo há 17 anos. Uma experiência de 35 anos, diagnosticando e tratando as doenças anorretais. Vamos falar daquela estética da unoguia, aquela pelinha que incomoda. A origem dela e o tratamento. Essa pelinha aqui incomoda muito, esse aspecto com a pelinha incomoda muito aos gays. Chegando a comprometer até a vida sexual deles. Sexual, mas acabando, melhorando, tratando, mas atrapalha até a vida sexual. A dificuldade de higiene, a coceira e o constrangimento. A pelinha perenal incomoda muito os gays, a galera gay aí, a pelinha perenal. Incomodando muito a galera gay. Novamente, essa é a pelinha que incomoda. Esse aspecto da arquitetura não, todo gay sonha. Nessa figura aqui, a figura com a pelinha que compromete muito a vida sexual. Passiva dos gays. Uma das origens, por exemplo, que o gay faz muito academia. O gay malha muito. Então, é muito frequente na minha clínica, o gay tem uma trombose hemorroidária. Ele malhando, malhando. São os vasos. De repente o vaso sangra. Tem sangramento, agudiza. Ou forma um coágulo, um trombo. Olha um coágulo no trombo. Este coágulo tem essa evolução. São as tromboses hemorroidárias. Olha só o trombo inflamado, edema. Depois o trombo evolui, desinflama, fica livre. Quando o coágulo dança dentro do vaso. Depois vira um plicoma, uma pelinha. Blicoma, uma pelinha. Porque na trombose, isso é fora do ânus. A fase aguda do plicoma. A fase aguda é a trombose. A fase crônica é a pelinha. É o plicoma. Porque o trombo, por isso que é a minha, mata a pele. O trombo é absorvido e fica aquela pele. Tipo uma orelhinha. Fora do ânus, que o gay não gosta. A outra origem é a fissura anal. A fissura anal aguda não tem pelinha. Mas vai evoluindo para as formas crônicas. A fissura anal crônica. Até ficar com essa pelinha. Olha a pelinha perenal da fissura anal crônica. Está vendo? Essa pelinha perenal da fissura anal crônica. Então, você está vendo a origem. Uma pelinha era só fora. Trombose. Matou a pele. Ficou a pelinha fora. Agora é de uma fissura crônica, anal crônica. Que tem aquela pelinha como um capacete na ferida. Força para evacuar. Força para evacuar. Olha o que as férias se fazem na abertura anal. Machuca a abertura anal. Então, dá a fissura anal aguda. Depois dá a fissura anal crônica. A fissura típica. Típica. Porém, ele come muito pouca fibra. Ingele pouca água. E tem um ânus hipertônico muito contraído. O cocô força, rasga o anoderma. O anoderma é o canal anal e forma a pele. Então, olha só no gay. Olha só. O tratamento da fissura anal no gay. Então, raciocínio. O raciocínio é simples. Simples. Qual a causa? É esse músculo aqui que tem pressão muito alta. Músculo esfínico que tem interno do ânus. Ele forma uma cinta. Tem a pressão muito alta. Não chega oxigênio. É preferida cicatrizar. Essa é a linha de raciocínio. Simples. Então, qual o alvo do tratamento? Olha o músculo. O alvo do tratamento. Pomada não funciona na fissura anal crônica. Dá 44% de recidiva. Por isso, você baixa a pressão do músculo em 30%. Baixou em 30%. Pronto. Ele volta a evacuar. Tranquilo. Agora, para a relação passiva, tem que seguir as regras da relação passiva. Boa lubrificação. Bom relaxamento. Tá bom? O uso de dilatadores quando necessários. Segue as regras. Bem baixando a pressão do esfíncter. Não é? As pelinhas perenais. Olha aqui. Pelinha perenal. Não é? Antes e depois de retirada com o laser. Pelinha perenal. Antes e depois de retirada com o laser. Esse é o ânus que todo gay sonha. Não é verdade? É o todo gay sonha. Então, vocês estão vendo aqui a pelinha perenal. A pelinha perenal foi retirada. A pelinha perenal foi retirada. Às vezes tem uma fissura associada. Eu tiro as pelinhas. E o que faz? Baixa a pressão do músculo. O gay tem hemorróida e fissura. Tem as pelinhas fora. Hemorróida interna de grau 4. Eu tiro as pelinhas. Tem fissura? Baixa a pressão do músculo. Tira a fissura e baixa a pressão do músculo. Tá bom? Tira a pelinha e baixa a pressão do músculo. Então, esse é o cartão benefício para você, gay. Galera LGBT que há mais. Com esse cartão de benefício, você pode ter acesso às minhas clínicas, até o hospital, com aquele desconto bacana, para você poder realizar o tratamento conosco. Tá bom? A central é 9866-663281. 9866-663281. É um cartão para todas as opções sexuais. Aqui não há fobias nem tabus. Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco. Signo da atualização para receber os novos vídeos. Esse canal de vídeo, tá em dúvida? Fissura, pelinha, vai no meu site. É um site Atlas. Muitas fotos. topolobranco.com.br Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba para octologista. E lá no Instagram, arroba para octologista e GTV. Então, esta palestra de Estética do Canal do Gay é dedicada para a galera do YouTube e para a minha galera no Instagram. Um abraço. E aí E aí